Oi, tô vendo se o foco fica bom aqui. Eu mudei de cabelo, ficou bem rosinha, combinou comigo. Mas o que eu queria falar, na verdade, é conversar um pouco sobre autoestima e amor próprio, que eu sempre achei que era a mesma coisa e não é, tem uma diferença meio sutil aí. E, na verdade, a autoestima é como você se enxerga, como você se percebe e o amor próprio é o que você sente por você. O amor em si, né? Só que não por outra pessoa, nem por outra coisa, por você mesmo. Então, até procurei aqui, dei uma pesquisada, tá? E eu procurei primeiro... Eita, não vai cair não. Pera aí. Aí. Segurou? Opa! Tá? Primeiro, fui do começo, né? Então, procurei o que é estima, tá? Só estima. E tá aqui, ó. Sentimento de carinho ou de apego em relação a alguém ou algo. Afeição, afeto, etc. Então, é o apreço, admiração, respeito que você tem por alguma coisa ou alguém, né? Essa autoestima é o que você tem por si, né? Não é auto de altura, tá? É auto de próprio, né? Não é com alto com L, é com U. Quando você se admira, se respeita e tem um carinho por si mesmo, aí sim você constrói o amor próprio, que é o sentimento. Então, eu vi que dava pra você entender isso de uma maneira bem simples. Digamos que tem uma pessoa que você admira, por quem você tem um carinho, você respeita essa pessoa, você acha ela legal pra caramba. Pessoas da família, amigos, né? Parentes um pouco mais distantes, não sei, né? Colega de trabalho. E aí você tem esses sentimentos, essa estima por essas pessoas. Consequentemente, gera um sentimento afetivo, né? Em relação a essas pessoas. Só que aí você troca essas pessoas por você mesmo, entendeu? Então, a autoestima, pelo que eu vi, ela é construída quando você é pequeno. O reflexo, na verdade, do que é transmitido pra você pelos seus pais, coleguinhas, parentes, etc. Como você se enxerga é muito importante. Por exemplo, a autoestima pode ser, por exemplo, eu me alimentar bem, né? Comer coisas boas, fazer exercício pra eu me sentir melhor. Eu me estimar, ter esse carinho, esse respeito por mim. Se, por exemplo, tem um lugar ali, uma rodinha de pessoas conversando de um assunto que eu não gosto, não me forçar a ficar lá porque eu não gosto. Dou uma disfarçada ali, caio fora. Porque eu não vou me forçar a ficar lá porque não tá me agradando. Então, esses atos, esses cuidados que você tem com você, respeito e admiração por você mesmo, que não é egoísmo, tá? E não é se achar melhor do que ninguém. É só um apreço que você tem por si. Isso vai construir o seu amor próprio. Que aí a gente vai pra essa segunda parte que o amor próprio é o seguinte. Quando você ama alguém, você sabe as qualidades dela. Você sabe os defeitos dessa pessoa, as limitações, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Não no sentido de permissão, mas, por exemplo, se você se apaixona por uma pessoa, um rapaz, uma moça, e aí você sabe que ela tem várias qualidades, essa pessoa, de, por exemplo, contabilidade. Ela conta pra caramba, ela sabe cálculos e tudo, etc. Eu não tenho isso, tá? Então, quem tem, eu admiro bastante. Só que você sabe que ela não fala outro idioma. Fala português, não fala inglês, não fala espanhol, não fala nada. Você sabe que é uma coisa que ela não pode fazer. É uma limitação, mas isso não impede você de amar essa pessoa, de admirar ela, de ter um carinho por ela. Tipo, ela não precisa falar outro idioma pra você gostar dela, porque você gosta dela por quem ela é. E o amor próprio é isso, você gostar do jeito que você é, de si próprio, de você mesmo. De si próprio e de você mesmo. Tem que gostar de você mesmo. É sabendo das suas limitações, das suas qualidades, né? E do que você pode melhorar, e do que você faz de bom, sabe? Então, é saber quem você é, não necessariamente se conformar, mas aceitar, sempre buscando o melhor, mas gostar de si mesmo. Então, a autoestima, dizem que é o combustível pro amor próprio. Então, você tendo primeiro uma autoestima, um carinho com você, um respeito, um cuidado, uma admiração por você. Trabalhando isso, você vai nutrir o seu amor próprio. Você vai ter esse sentimento. Então, a autoestima é o que você percebe de você, né? Como você se trata, se cuida. E o amor é o sentimento, né? O amor próprio. Então, tendo uma boa autoestima, automaticamente você vai ter um bom amor próprio. E tendo um bom amor próprio, se amando, você vai conseguir se apropriar do amor alheio. Então, por exemplo, se alguém te elogiar, ou falar bem de você, ou gostar de você de verdade, se você se ama, você vai reconhecer aquilo, vai conseguir captar, né? E vai acreditar nisso. Vai dar uma chance pra você, um relacionamento, vai ficar feliz com o elogio. Agora, se você não se ama, e uma pessoa vê uma qualidade em você que elogia, fala bem de você e tudo, você não vai conseguir se apropriar daquilo. Você não vai conseguir acreditar. Vai achar que tá falando, sei lá, por falar. Não vai fazer sentido. Vai entrar por aqui e sair por aqui. Entendeu? Então, essa é a importância de você ter uma boa autoestima, consequentemente tendo um bom amor próprio. E aí sim você vai conseguir ser amado e amar, gostar e ser gostado por qualquer outra pessoa. Amigo, família, relacionamento. E eu queria muito falar disso porque é uma coisa meio nova pra mim. Porque sempre ficou muito confuso isso tudo pra mim. Autoestima, amor próprio, tenho, não tenho. Autoestima, nossa, eu tô me achando melhor do que as outras pessoas. Eu até falei no meu vídeo anterior sobre psicólogo, que eu descobri essa questão de autoestima, que eu tinha um problema com autoestima porque eu confundia com eu ser superior que as outras pessoas, com presunção, acho, né? Arrogância, né? E não, não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, eu queria muito... Como eu entendi isso e me veio aquela claridade na minha mente, eu quis compartilhar isso. Porque tem muita gente, eu aposto que tem muita gente que não sabe essa diferença e não sabe exatamente o que é essa diferença entre a autoestima e o amor próprio, tá? Então, por exemplo, eu acho que posso até usar de exemplo esse cabelo que eu pintei aqui, né? Eu ter pintado meu cabelo foi uma decisão minha, eu quis me cuidar, quis mudar o visual. É uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né? Se você vê os vídeos mais antigos, eu tô cada hora com o cabelo diferente aí. E eu adorei o resultado, eu tô me sentindo ótimo, né? Então, isso faz parte da autoestima. Independente do que outras pessoas acham. Tem gente que dá risada, tem gente que acha ridículo, tem gente que fica até brincando. Brincadeira confundindo de verdade, né? Ah, corta isso aí, cobre isso aí, sei lá o quê. E eu não me importo, eu não tô nem aí, porque eu tô me sentindo ótimo, né? Combinou muito comigo, eu tô muito feliz. Então, essa é a autoestima que gera o amor próprio. Eu gosto de mim do jeito que eu sou. E isso é muito importante, porque você gostando de você do jeito que você é, você vai atrair pessoas que gostam de você do jeito que você é também. Você não vai precisar ter um rótulo, uma fachada pra agradar a outra pessoa. Isso é muito importante. Todo mundo tem que ter, e volto a dizer. Seria muito bom todo mundo fazer uma terapia no psicólogo. Pra se conhecer melhor, ter esses insights, assim, sabe? Essas visões diferentes. Tem muita coisa que a gente às vezes não entende e não dá importância. E acredite, tem muita, mas muita gente com problema de autoestima. Hoje em dia, e nem sabe. Muita gente mesmo. Independente da situação financeira, independente da hierarquia numa empresa, independente de onde mora, independente da profissão. Muita gente tem e nem sabe. Então, essa é a minha dica. Tente trabalhar a sua autoestima, se respeite, faça coisas que você goste, se agrade, se cuide, saúde, alimentação. Não se force a ficar em lugares que não te agradam, ou perto de pessoas que te incomodam. Só se afasta, fica onde você se sente bem, perto de pessoas que você acha que são legais, que combinam com você. Não se force a nada. Aparência também. Não fica se forçando a ter uma aparência que você precisa ter, porque outras pessoas acham que você tem que ter. Tem uma aparência que você se sinta bem, né? Lute por isso. É o seu direito, tá? E se eu fosse falar mais, eu ia ficar aqui. Acho que, nossa, era tema pra muito vídeo, falar sobre essas dicasinhas de autoestima e amor. Mas é um recado rápido que eu quis dar mesmo, tá? Cuide da sua autoestima. Cuide do seu amor próprio, tá? Se você ficou com alguma dúvida ou se você quiser comentar sobre isso, por favor, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Vamos conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, tá? Se inscreve no canal, porque sempre que você é um vídeo novo, você fica sabendo. E depois você clica no sininho também, porque sempre que você é um vídeo novo, você fica sabendo na hora, tá? Então é isso, tenha uma ótima autoestima, trabalhe isso. Se ame muito, muito mesmo, porque você vai conseguir amar outras pessoas e se apropriar do amor das pessoas pra você, tá? E tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Beijos e abraços. Se eu não tenho amor por mim, primeiro, que eu nunca vou conseguir me apropriar de qualquer amor que seja direcionado à minha pessoa. Se eu não gostar de mim, se eu não achar que eu sou uma pessoa interessante, se eu não perceber as minhas virtudes, as minhas limitações, se eu não entender qual é a minha intenção no mundo, se isso não estiver claro, logo, eu não vou saber como me portar, eu não tenho qualquer autoconfiança, eu vivo insegura, tô sempre ali preocupado com uma aprovação de alguém, me comparando com as outras pessoas, com sentimento de inferioridade, vulnerável e extremamente influenciável, o que é um grande problema pra qualquer um, né? O tempo inteiro ali, aonde o outro me coloca, eu fico. Eu preciso me amar, eu preciso me conhecer e isso faz com que eu consiga me posicionar na vida muito melhor. Eu preciso me amar, eu preciso me conhecer e eu tenho essa ajuda.